Por isso, doutor, tem interesse na proposta de acordo? Olha, agradeço a proposta da colega Daniela, mas, infelizmente, eu vou determinar, eu não aceito, até porque eu acredito que os danos sofridos por mim não estão sendo supridos através dessa proposta, certo? O doutor, tem uma outra proposta para que a empresa possa trabalhar? Eu acredito que essa proposta é impecúnia, tá? Sim. Bom, em relação à contestação, ora juntada pela empresa Ré, ou no BSA, deve-se observar que os documentos juntados no bolso da petição, notadamente no que traga aos protocolos, ora mencionado pela participação inicial, observa-se que os documentos juntados são meramente telas da empresa Ré, do sistema particular da empresa Ré, o qual, a parte da altura, não tem gerência nenhuma sobre essas telas e sobre a elaboração desses documentos. restam impugnados os mencionados documentos, aí na vista que os números de protocolos, ora apresentados na petição inicial, foram números de protocolos fornecidos pela própria operadora Oi, no momento da realização do protocolo. Então, restam impugnados os documentos, aí na vista que a empresa Ré não pode se beneficiar de um sistema que lhe é próprio, alegando que esses números de protocolos não constam no sistema da Ré, até porque foram fornecidos pela própria. Então, não deve prevalecer a juntada dos documentos em contestação, pelo que restam impugnados de plano. Ademais, Ademais, confirma todos os termos da inicial, combinando pela total procedência da ação. Ok. Algo mais, doutores? Sem mais? Não, sem mais, doutora. Ok, obrigado. O processo vai concluído para a sentença. A ata será lançada ainda hoje pela manhã, com o link para essa gravação no bojo. Obrigada, doutora.